Acontece na sua vida também. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vamos declarar isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E assim é na sua vida. Declare-se. Declare vitória em nome do Senhor Jesus. E o fã de si, 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 Olha a outra batalha. Amém. 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 Olhe as mãos sobre a estação É assim na sua vida? Isso acontece com você? Olha o servo de Deus O mesmo Deus que é com você Foi com Davi, é com você E os fortes, Senhor, levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Serai, filha e as dofiéis Sempre avançar No céu todo o céu Jesus vai gostar Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei E os fortes, Senhor, levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Glória a Deus, Senhor, seja exaltado Glória a Deus Glória a Deus Você pode dar uma aleluia para o Senhor? Você pode dar uma glória a Deus para Deus? Glória a Deus Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor Ele te trouxe aqui Ele está na sua frente Abra sua boca, vamos louvar, vamos cantar ao Senhor Aleluia Jesus Isaías 53, 4 e 5 diz assim Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pelas suas pisaduras fomos sarados Todos os nossos defeitos, todos os nossos males Todas as nossas fraquezas são curadas em nome do Senhor Jesus Vamos cantar o hino 7 da nossa harpa cristã E declare isso para a sua vida sim Porque a mais pura verdade Ele levou sobre si as nossas dores Não há por que chorarmos por enfermidades Nosso Deus nos cura Cristo pura Outros males deste mundo, Deus nos adiçoe. Não há mal que Deus não pude, pois ele nos enfrentou. Cristo cura a si, Cristo cura a si. Se vai por nós, eu sou Cristo cura a si. Deus nos adiçoe. Deus nos adiçoe. Derramou seu sangue. Sangue puro por mim e por você. Sangue puro por você. Sangue poderoso. Para que você seja curado em nome do Senhor. Sangue poderoso. Você é ungido da si. Em nome do Senhor. Somos curados. Somos curados em nome de Jesus. Cante. Cristo cura a si. Qual é o nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor? Cristo cura a si. Por quê? Por quê? Seu amor por nós é bênção. Ele cura a si. Olha a vantagem. Só do salve. Seu amor por Deus. Ele nos segura em Cristo Jesus. Ele nos esconde de todo o perigo, de todo o mal. Eu amarelo. Que Jesus maravilhoso é esse. É o nosso? Ele nos esconde de todo o perigo, de todo o perigo. Ele nos esconde de todo o perigo. Ele nos esconde de todo o perigo. Cristo cura a si. Cristo cura a si. O Senhor pode dar glória ao Senhor Glória a Deus e a glória Dei o Senhor e o Senhor Glória a Deus e a glória Glória a Deus e a glória Amado por Deus Oh, Cristo por assim Cristo por assim Seu amor não há dimensão Ele por assim Aleluia, glória a Deus e a glória Glória a Deus e a glória Glória a Deus e a glória Deu glórias ao Senhor Ele é merecedor de toda honra De toda glória Eu convido a igreja para ficarmos em pé E adorarmos o nome do Senhor Com muita vontade Com entusiasmo Tome, fique em pé por favor Vamos adorar ao Senhor Eu quero te dar liberdade agora De você adorar ao Senhor Não apenas louvar com uma letra já pré-disposta Mas que você passe isso pelo seu coração E faça disso uma adoração ao Senhor No dia 22 de dezembro de 2012 Em São Paulo Um homem pilotava um carro já modificado Para andar mais rápido E estava com sua esposa e filha E bateu o carro E a esposa morreu Ele estava guiando A esposa estava no controle dele Trazendo para o lado espiritual Isso é muito sério Quem está nos guiando Quem está nos direcionando Que possamos em todo o tempo Tomar cuidado com o que Jesus falou Pode porventura um cego guiar outro cego Não cairão ambos no barranco Mas nós temos Jesus Que é o nosso guia Nós temos Cristo Que nos dá o Espírito Santo E nos direciona Para tudo aquilo que vamos fazer Vamos entregar essa nossa vida para Ele Vamos pedir a Ele Como congregação reunidas agora Para louvá-lo Nossa força aqui agora é muito grande Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Vamos cantar o hino 141 da nossa harpa cristã Guia-me sempre meu Senhor Mas que não seja um cântico Que seja uma adoração Uma verdade Uma profecia da sua dor Cante muito forte ao Senhor Fale isso ao Senhor É a mão de Jesus que te conduz Cante para Deus Cante para Ele Cante para Ele Cante para Ele Cante para Ele Fale ao Senhor, abro o coração, descanso o paz, meu assentio, doce é a pena, meu querer, vosso em frase de obedeção, e ame sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Eu me comprasto em sua cruz, é de bem tudo, Deus Jesus, vivo sem medo, meu Senhor, e me encheu do céu a luz, Ele te protege, sentindo perto a sua valor, mesmo na escuridão você pode cantar. Aleluia! Glória a Deus! Põe a sua mão na sua cruz, põe a sua vida nas mãos do Senhor, põe a sua vida, põe a sua cruz, põe a sua cruz, põe a sua cruz, põe a sua cruz, Me contou pelo jardim de perna cruz Lá ficou bom, velho eu Lá você nasceu Que benção, adora o Senhor E a me sempre, meu Senhor E a meus passos, salvador Tu me compraste, sou redor Rejeitou, meu Jesus Aleluias, glórias ao Senhor Glórias ao nome Santo do Senhor Que é poderoso Aleluia, que privilégio é ter A Cristo Jesus como nosso guia Nunca sofreremos perda Nunca nós perderemos Aleluia Aleluia, declare isso Que a me sempre, meu Senhor Coloca a sua casa nas mãos de Deus agora Coloca a sua vida nas mãos de Deus Mais uma vez Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me os passos, Salvador Por enquanto eu trajo o Senhor Deste me encontro, meu Jesus Levanta a sua mão, dê glórias ao Senhor E aleluia ao Senhor, que é nosso guia, que é nosso rei, nosso protetor Aleluia, glórias ao coração do Senhor Aleluia, bendito é nosso rei, aleluia Aleluia, bendito é nosso rei, aleluia Glórias ao Senhor, Ele está presente, merece toda honra, toda glória e todo louvor Saudos irmãos na paz do Senhor Motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite Dando honras e glórias ao nome do Senhor Convido os irmãos para abrirem suas bíblias em Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Amém? Todo aquele que, porém, confessar-me diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai Que estás no céu Mas, todo aquele que me negar diante dos homens Eu o negarei também diante do meu Pai Que estás no céu Irmãos, vivemos um tempo muito difícil Juventude também Na qual o inimigo sempre Tenta Nos derrubar Nos tirar da presença de Deus Mas é necessário que nós Estejamos fortes Firmes Porque uma hora, sim O inimigo, ele vai te tentar Para você negar Ele vai tentar você tirar do foco Do seu alvo, que é Cristo Uma hora Pode estar tudo bem Mas, às vezes, vai vir alguma coisa Que vai te tentar fazer balançar Mas, aí, nós lembramos Que Jesus está no barco conosco Nós temos sempre que estar em mente Que é Ele que nos guia É Ele que nos cura Nos salva E nos fortalece As aflições vêm As tentações vêm Principalmente na escola Que, hoje em dia, não está fácil Está difícil O mundo cerca Mas, a gente tem que lembrar Que os inimigos estão ao de redor Porque ao redor Está o Senhor Jesus conosco Porque ninguém pode com Ele Porque Ele é E sempre será Assim, eu peço Que os irmãos Coloquem de pé Para nós Orarmos Ao nosso Deus E Desde já Vamos orar pelas crianças também Para elas Estarem Descerem E fazendo o seu culto lá Amém Senhor Deus, meu Pai Graças te dou Vamos ver Vamos ver Eu sou Deus Deus Sou Eu sou Deus Assim disse o rei Nabucodonosor A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores de províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo Todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de povo adente Assim disse o rei, assim se fará E lá Estavam os três Cheios de unção e de convicção Da cabeça aos pés Um olhando para o outro dizendo Não vamos nos prostrar Não vamos nos prostrar Ainda que custe a nossa vida Vamos ser fiéis Vamos ser fiéis Começam os preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa deles aumenta a fé E quando a banda tocou Todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali ao rei Fora informar O Senhor não mandou se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Não obedece Mesmo sendo ameaçado de fortalha Eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão Eles permanecem Chama-os aqui Pra gente conversar Pois eu quero ver Quem vai os livrar Traga-os a minha presença Eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três Firme e sem temer E não se importaram Nem viver ou morrer Indignado O rei Nabucodonosor Começou a dizer É verdade Sadraque, Mesaque, Abednego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandem erguer Pois agora Quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês não se dispuserem a prostrar sem terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor para vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados na fornalha em chamas Se não adorarem O Deus do céu é quem pode nos pegar Se não ficam sabendo O rei Não serviremos aos seus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados na fornalha a dente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar Eles passeiam a mão no meio do povo E o rei assustado faz um decreto louco De hoje em diante Só Deus Vamos adorar A igreja não se dobra É o mundo se curvando A igreja está de pé A igreja está de pé E a vitória é nossa É o mundo se curvando É o mundo comprimindo É o mundo insistindo A igreja está de pé De pé De pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando É o mundo se curvando E a igreja está de pé A igreja está de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando E a igreja está de pé A igreja está de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo É o mundo insistindo É o mundo oprimindo É o mundo imprimindo De pé De pé De pé A igreja vai permanecer De pé Glórias a Deus Salmo 150, versículo 6 Diz assim O último versículo dos salmos Diz Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Louvai ao Senhor Neste momento Nós queremos ouvir O coral ábida Com dois hinos De louvor a Deus Que nós continuemos Em espírito de oração Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo é teu nome Senhor Amém Senhor Amém 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 Obrigado. Amém. 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 Tempestade me assolar. Tem recebido bem. Como não viver o mal. Muitas aflições terei. Enquanto eu aqui viver. Mas sei que meu Cristo vivi. Eu sei que meu Redentor vivi. Eu sei que meu Redentor vivi. E por fim se levantará. Para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vivi. 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 Amém. 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 Algum dia, num momento glorioso, eu subirei. Para trás este mundo deixarei, eu subirei. Eu subirei pra glória, eu subirei. Quando Cristo o seu povo chamar, eu subirei. Eu subirei pra glória, eu subirei. Quando Cristo o seu povo chamar, eu subirei. Eu subirei, eu subirei. Amém. Amém. Meus irmãos, com satisfação, queremos também apresentar as pessoas que nos prestigiam com a sua presença na noite de hoje. Gostaria que se colocasse de pé, se possível, irmão Marcos, Elenira e Fernanda, da Assembleia de Deus de Barueri. Onde estão nossos irmãos? Como nós recebemos nossos irmãos, meus queridos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Também a irmã Thalita. Fica à vontade conosco. Também a irmã Thalita da Assembleia de Deus do Belém, Mogi Guaçu. Fique de pé, minha querida. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Como nós recebemos a nossa irmã Thalita, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Também Maria Cleide e Vanderlei, nossos irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Onde estão? Estão lá em cima, nos prestigiando com a tua presença. Muito obrigado, irmãos. Quando nós recebemos nossos irmãos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também a irmã Débora, da Assembleia de Deus do Madureira. Onde está a irmã Débora? Está ali. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus continue abençoando a tua vida, como nós receberemos a nossa irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós temos alguns avisos aqui, eu já quero antecipá-los. O projeto Eu e Minha Casa para... Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu fiquei com medo, irmãos, de não falar português direito, mas eu estou... Eu estou bem, eu estou legal. Estou entendendo vocês assim. Brincadeira. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor. Revendo grandes amigos, a minha família. E é motivo de muita alegria. Eu louvo a Deus por estar aqui. Porque a minha vida realmente é um milagre, irmãos. Os irmãos que sabem da minha história, sabe? Que convivem comigo diariamente, a minha família. Sabe? Todas as coisas que eu passei. E hoje eu estou aqui, irmãos. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, Deus fazia as promessas, né? Revelava, tinha profecias e tal. E eu acreditava, assim, eu confio. Mas os meus olhos não conseguiam enxergar. E Deus realmente deu muito mais do que eu imaginava. Muito mais do que eu sonhava. Então, vale a pena esperar em Deus, irmãos. Vale a pena a gente crer. Vale a pena a gente ser fiel. Muitas vezes a gente é tão falho. Muitas vezes tem horas que a gente quase cai. Mas o Senhor está ali. Ó, não temas. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. O Deus que tudo pode. E eu estou aqui. Eu vim para o aniversário da minha mãezinha. Que está ali. Completou esta semana. Eu vou falar. Eu falo porque ela deixa, tá? Completou 70 anos de idade, de vida. E eu falo que eu quero ser linda igual ela. Charmosa igual ela. Uma mãe dedicada. Uma esposa maravilhosa. E é graça a oração, irmãos. Da minha mãe, da minha família. De vocês que eu estou aqui. Que Deus abençoe todo o meu sogrinho. Minha sogrinha também está ali. E o meu esposo está assistindo. Te amo, amor. Isso é tudo para mim. E eu convido o Paulo para nós louvamos o Senhor. E a Josi também. A Josi também. A Josi também está aqui. A Josi também está aqui. A Josi também está aqui. Tanto tempo andei atrás de coisas sem valor Que levaram-me pra longe e causaram tanta dor Tive plena consciência do que iria acontecer Mesmo assim virei as costas, recusei me obedecer Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faço meu coração, tua vontade cumprir Hoje vivo as marcas do caminho que escolhi Cicatrizes do passado que me fazem refletir Que minha vida é um milagre Teu amor me trouxe aqui Confessei-te os meus pecados Viverei pra te servir Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faço meu coração, tua vontade cumprir Ao olhar pra trás eu vejo o quanto te ferir Te crucificando o meu caminho prosseguir E ao sentir o teu nome chamar, sei que vai me ouvir E ao sentir o sangue de tuas lágrimas em mim E temer e rendir Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faço meu coração, tua vontade cumprir Não vou mais me afastar, não vou mais me afastar Não vou mais me afastar e nem quero fugir Se minha força acabar, sei que vai me sofrer Sei que vai me sofrer, sei que vai me sofrer Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir Faço meu coração, tua vontade cumprir Tua vontade cumprir E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Agradeço a liderança do Coral Jovem Por ter concedido essa oportunidade também E falar, irmãos, que a melhor coisa é a gente servir a Deus A melhor coisa é a gente aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas Deus abençoe a todos em nome de Jesus Amor, te amo Amém Amém, Martinha Deus te bendiga Podem tomar seu assento em La Caderita Amém Irmãos, eu não sou pregador Nem sei falar Mas Deus vai dar graça Abram a Bíblia no livro de João Capítulo 14 Capítulo 14 Amém 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 Jesus, por que ele não pode seguir o mestre para esse novo lugar? Ele fala, Senhor, o Senhor está falando que vai para um novo lugar, mas eu não posso ir contigo. Por quê? Ele começa a questionar e Jesus responde dessa maneira. Não se turbe o vosso coração, meu filho. Credes em Deus, também credes em mim. Onde eu vou, eu vou preparar morada para que você venha morar comigo também. Mais adiante, Tomé, ele pergunta, ele pergunta em relação ao versículo 4 que diz, mesmo vós sabeis por onde eu vou e conheceis o caminho. Ele questiona Jesus, fala, Senhor, mas se não sabemos aonde o Senhor vai, como a gente conhece esse caminho? Como nós podemos conhecer esse caminho? Eu não sei de onde o Senhor vai, eu não sei onde é esse lugar. E aí Jesus, ele responde uma palavra linda, que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração. A gente tem uma maneira de viver na nossa vida cristã, às vezes no caminho que nós estamos seguindo, nós temos dúvidas, nós temos hesitação, oscilação. Nós oscilamos às vezes na fé, porque a dificuldade vem e confronta, confronta a nossa fé de uma forma tão grande que nós oscilamos. Mas nós temos que estar focados na Bíblia, temos que estar focados em Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário. E ele foi morar no céu com o Senhor Deus Pai, para preparar lugar para mim e para você. Se hoje você está com o coração aflito, perturbado, conflitante na sua fé, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente não caminhar com ele, junto com ele, nós não conheceremos ao Pai. Nós não conheceremos esse novo lugar que ele foi preparar. A mensagem que eu tenho aqui hoje, ou que Cristo colocou no meu coração é, não fique com o coração perturbado. Não fique aflito na fé. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, você também vencerá. Eu estarei contigo todos os dias. Estarei contigo e não te largarei, não deixarei você passar pelo vale da sombra da morte e não deixarei você ausente. Eu vou passar com você. Não se turbe o vosso coração. Se hoje nós conhecemos Cristo e Cristo está em nós, em nós, nele, nós temos como colocar a esperança. Nós temos onde olhar e ver o socorro. Nós olhamos para o monte e de onde vem o socorro? O socorro vem do céu. O socorro vem daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então permaneça firme, permaneça firme no caminho, porque hoje nós somos lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Hoje nós somos lavados e remidos pelo Cordeiro, aquele que sofreu e foi moído na cruz do Calvário. Para dar a oportunidade de um dia nós estarmos aqui louvando a Ele, tendo a oportunidade de glorificar a Ele. Não se turbe o vosso coração. É uma mensagem simples, mas eu não sei falar. Então se nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós temos a esperança que um dia nós iremos conhecer ao Deus Pai. Nós iremos conhecer a Ele frente a frente. Tem um hino que diz que quando você chegar, que eu quero chegar ao céu e conversar com Abraão, ou conversar com Isaac, conversar com Jacó. Chamar a Cristo e conversar com Ele. Eu quero chegar lá e eu quero que os irmãos também cheguem lá. Porque esse é o caminho que leva ao céu. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que morreu na cruz do Calvário. Não se turbe o coração. Não fique aflito. Não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a aflição que você tem no seu coração. Eu também tenho as minhas. Mas olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele voltará e Ele voltará um dia para buscar aqueles que Ele escolheu para morar junto com Ele. Que nós possamos permanecer firme. Permanecer firme na palavra. Permanecer firme no Evangelho. Que Jesus Cristo nos conduza aos céus. Então não se turbe o coração. Porque hoje Jesus Cristo veio aqui para confortar o seu coração e falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vocês, seguindo nesse caminho, você irá conhecer ao Pai. Permaneça firme, irmãos. Os dias são difíceis. E a Bíblia diz que os dias vão piorar. É como uma dor de parto de uma mulher. As dores vão aumentando. Jesus Cristo deixou esse ensinamento para nós. E Ele diz que os últimos dias seriam os piores. E nós estamos acaminhando para os últimos dias. Então permaneça firme. Permaneça com foco. Olhando para o caminho. Olhando para Cristo. Olhando para a cruz. Sendo crucificado todos os dias. Junto com Ele. Porque um dia nós iremos morar no céu de glória. Onde nós não teremos mais dor. Não teremos mais aflição. Não teremos mais dificuldades. Não teremos mais nada. Só irá adorar a Cristo verdadeiro. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu soube que estou muito nervosa. Dessa vez mais nervosa que das outras. Queria deixar um versículo para a meditação da igreja. Que fica em Mateus. Mateus 8, 26. E Ele disse-lhes. E Ele disse-lhes. Por que temeis homens de pouca fé? Então levantando se repreendeu. Os ventos e o mar. E seguiu-se. Uma grande bonança. Eu não lembro se era uma segunda-feira. Mas eu acredito. Que era uma segunda-feira. Cheguei em casa. E Deus me dava um hino. E mandava. Eu falei. Eu vou cantar. Não estava pensando em igreja. Em nada. Assim. E Ele falava assim. Que Jesus. Plano melhor. Nunca chega atrasado. Que a hora dEle é perfeita. E a maneira dEle é a melhor. E aí eu peguei e cantei aquele hino. Falando que Jesus era o melhor plano para a minha vida. Eu não sabia que nos próximos 15 dias. Eu ia passar muita luta e muita prova. Eu passei prova financeira. Eu passei prova de saúde. E eu ficava. Jesus. Ele não vai chegar atrasado. Jesus. Ele não vai chegar atrasado. Irmãozinho. Ele não chegou atrasado. Era a coisa. Sim. Eu nunca cheguei tão cedo em casa do trabalho. Eu não entendia. Eu falei. Nossa. Eu vou ter que chegar cedo e ir para o médico. Porque eu estou doente. Eu cheguei em casa. Minha mãe estava com um telefone. Falando com o irmão. Onde a irmã estava lá com o irmão. Falecendo a obra em algum lugar. E falou assim. Que sentiu de ligar na minha casa. E na hora que eu entrei em casa. Minha mãe estava desligando. Ora pela minha filha. E eu fiquei curada. Irmão. Você estava com uma dor. Eu falei. Jesus. Eu vou no médico com essa dor. Eu vou ficar internada. Isso aqui não é qualquer coisa. É sério. A dor é séria. Eu não estava conseguindo mais se expirar direito. Eu nem cheguei a comentar com a minha mãe. Mas eu fiquei um sábado na cama. Se eu levantasse da cama. E fizesse muito esforço. Eu era uma dor muito forte. Não tinha ar para respirar. Eu falei. Jesus amado. E eu estava em uma prova financeira muito grande. E eu e minha mãe. E a gente orando. E Jesus abriu as portas de uma tal forma. Que tem coisa. Que só Jesus não tem explicação. E aí eu entendi. Por que Deus me deu aquele hino. E fez eu pensar naquele hino. E naquele dia. O irmão falou comigo. E ele falou assim. Que eu tinha que cantar para Jesus. Eu assumo que eu estou um pouco roubo. Um pouco sem voz. Mas. Esse hino tocou tanto no meu coração. Que eu não podia esperar mais um pouquinho. Para cantar ele. Eu queria pedir para minha irmã. Cantar comigo. A Camila. E a Rosana. Estava no ensaio. Assim. Meio avergonhada. E eu chamei elas para tocarem. Para me ajudar. É um hino bem conhecido. Irmãos. Que fala que Jesus é o plano melhor. Para as nossas vidas. E eu creio que ele é o melhor plano. Para a sua vida também. Irmãos. Eu creio. Eu creio muito. Que ele nunca chega atrasado. Que a hora dele é perfeita. Para a sua vida. Às vezes. A gente fala. É agora. Jesus. É agora. Mas não. Espera a hora dele. Porque ele é o melhor plano. A hora dele é perfeita. A vontade dele é a melhor. Para as nossas vidas. Amém? Amém? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar. Que as lágrimas embassem o olhar. E não deixar que a tristeza tira forçado o caminhar. Continuar olhando nos teus olhos. Enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus. Jesus. Plano melhor. Nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. Jesus. 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 Todo melhor. Nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embassem no olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínua. Olhando nos teus olhos. Enxergando a verdade. Que nada e ninguém pode impedir. Jesus. Jesus. Plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. Jesus. Plano melhor. Nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. A graça é a oportunidade. Amém? Amém? Nós vamos ouvir dois hinos com o caral jovem. Os jacks preparam para o segundo hino. Aliás, o primeiro hino já é oferta. O pastor Zé Amaro vai ministrar a oferta. Meus irmãos, eu vou e saludo com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Música Seu Deus é incrível, move as montanhas Tira-me do vale e me faz vencedor Meu Deus é grande, cura-me as feridas Na força em minha vida, a Ele louvarei Meu Deus é incrível, move as montanhas Tira-me do vale e me faz vencedor Meu Deus é grande, cura-me as feridas Na força em minha vida, a Ele louvarei Meu Deus é incrível, grande, grande Meu Deus é incrível, grande Grande, cura-me as feridas Grande, cura-me as feridas Meu Deus é grande, cura-me as feridas Meu Deus é grande, cura-me as feridas Meu Deus é grande, cura-me as feridas Ele é incrível, Ele é grande Grande, cura-me as feridas Grande, cura-me as feridas Ele é grande, cura-me as feridas Grande, cura-me as feridas Grande, cura-me as feridas É forte, 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 cura-me as feridas Grande, cura-me as feridas É forte, cura-me as feridas É forte, cura-me as feridas É forte, cura-me as feridas Grande Protetor, protetor, protetor Ele é protetor Grande Ele é grande Protetor, protetor, protetor Provedor, protetor, protetor Grande Grande Meu Deus é incrível Cobre as montanhas Tira-me do vale E me faz vencedor Meu Deus é grande Curar minhas feridas Minha força Em minha vida A Ele Louvarei Aleluia! 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 Ovelha Bendito É Senhor Rendo a Ti Todo louvor És o Alfa E o Omega Bendito É Senhor Reparte Todo louvor Te Damos Glória 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 Grandioso Salvador Teu nome Eu venci Te damos Glória 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 Grandioso Salvador Teu nome Eu pedi Te rei És o altar E o orgulho 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 Somemos a nossa voz A voz do coral jovem Façamos deste louvor A nossa oração Reconheça a grandiosidade De Deus nesta noite Vestes a vida Por mim Teu sangue Viva Seu amor Do meu amor Me reta a graça Seu amor Se adivina Me reta a graça E o orgulho Seu amor 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 E quando todo vindo ao céu eu estarei Faça... Faça... Sim... 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 Gora... Glória... Amém. 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 Para que ao meditar da Tua Palavra, Senhor, ela seja a bússola das nossas vidas, Senhor Há almas aqui, Senhor, nesta noite que entraram, Senhor, desesperançosas Há almas aqui nesta noite, Senhor, que entraram, Senhor, em desespero absoluto, Senhor E a Tua voz, Senhor, poderá acalmar os nossos corações nesta noite, Senhor Faz assim, Senhor, e assim damos a Ti a glória, o louvor e a honra para todos sempre Amém Com os seus assentos Aleluia Marcos capítulo 4 E leiamos dos versículos 35 ao 41 Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41 Esse texto já foi lido hoje, em uma outra referência de Evangelho E eu vou retomar essa leitura E junto com ela, o pensamento que William trouxe A resposta de Deus aos corações aflitos Nós ouvimos para não nos turbarmos os corações E tem a resposta de Deus nesta passagem Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo Com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquieta-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Graças a Deus Esse trecho Jesus estava em uma banda do mar E ali ele passou falando sobre algumas parábolas por um bom tempo E pede aos discípulos Ele entra ao barco e diz aos discípulos que atravessa para o outro lado E do outro lado havia um grande milagre, uma libertação a ser feita E enquanto Jesus estava no barco, foi o texto que nós lemos Na polpa do barco, sob o travesseiro Veio uma grande tempestade Esse barco é um lago que fica a 200 metros abaixo do nível do mar Uma região montanhosa ali da Galileia E essas condições geográficas tornavam-se comum Esse tipo de vendaval E eles, pescadores, habituados com aquela região E com essa condição geográfica Se atemorizaram Dado o caos que aquela tempestade trouxe A primeira coisa que nós podemos nos observar nesse texto É que o caos é inerente à condição humana No versículo 37 Jesus diz a eles para entrarem no barco e ir para o outro lado A gente costuma pensar e imaginar Que por seguir a Jesus Por obedecer a voz de Jesus A nossa vida será uma vida de tranquilidade Será um mar de rosas E o texto nos mostra algo diferente Eles obedeceram a voz de Jesus Mas Houve tempestade Houve dificuldade Talvez você está aqui nesta noite E você optou Em seguir a Jesus A ouvir a voz de Jesus E tem experimentado dias de turbulência Mas esse texto tem algo a nos ensinar Seguir Jesus no mão das condições das nossas vidas Jesus ora dizendo Não os tire do mundo, mas livre do mal Nós estamos no mundo Seguir a Jesus Faz parte do sistema Também sofrermos Mas quando seguimos Jesus Muda as nossas condições Diante da tempestade A tempestade vem para todos Mas os que estão seguindo a Jesus Têm uma postura diferenciada Nós Experimentamos dias de muita dificuldade E ela vem para todos Mas Temos Jesus no barco? E aí o texto No versículo 38 Nos dá a primeira grande lição Só é possível Clamar a Jesus Quando ele é convidado de honra Segundo a tradição Esse travesseiro E dormir na polpa do barco Seria a cadeira VIP da embarcação O dono daquela embarcação Quando recebia alguém ilustre Alguém de honra Ele dava o seu lugar O melhor lugar O lugar de conforto Na embarcação Para este convidado de honra Então o texto faz Questão de apontar Que Jesus estava Dormindo na polpa do barco A gente gosta de cantar Sei que posso clamar Eu acredito Que não vou na fragar Porque estás comigo Cantamos os jovens Se o trovão e o mar Se erguendo vem Sobre a tempestade Eu clamarei Descansarei Porque tu és meu Deus É isso? Só há descanso E só há Audição de clamor Se Jesus está Na cadeira VIP Das nossas vidas Só pode clamar Com segurança Quem dá a cadeira Principal da sua vida O que eu estou dizendo com isso? Jesus precisa ser O senhor Da nossa história Jesus precisa ser O centro Das nossas relações E aí quando a turbulência Vem Assim como o ímpio Quando ela vem para nós Nós temos autoridade De levantar as nossas vozes E clamar por Jesus O sujeito Começa um namoro E não coloca Jesus Como centro do namoro Leva a vida Da forma que bem entende Casa-se Dois, três anos Vem a confusão Vem a tempestade Não dá nem dois, três anos Seis meses Vem uma turbulência E ele fala Senhor Eu te sirvo Senhor Eu fiz prova Senhor Eu busquei Deu a Jesus A cadeira VIP No namoro? Jesus nos dá filhos Deus nos dá filhos E o conteúdo central Da nossa casa É a novela das oito Das dez É o BBB É tudo que o mundo tem Mas não é Jesus Como centro da nossa família Aí o filho Chega na adolescência Chega numa fase difícil A gente Senhor Eu tenho um clamado E parece que tu não me ouves É mesmo Temos dado a Jesus A figura central Da nossa história Pedimos Lutamos Para entrar na faculdade Fazemos processos Seletivos difíceis Passamos nas faculdades Mais conceituadas De São Paulo E as sextas-feiras O conteúdo da nossa aula É no bar Atrás da faculdade E aí concluímos o curso A duras penas E ajuda de muita gente E vou me entrar No mercado de trabalho Aí dobro o joelho E falo Senhor Sou jovem da tua casa Eu te sirvo Senhor Abre as portas Meu Deus E a cadeira VIP Foi de quem? Em cinco anos de faculdade Só há autoridade Para clamarmos Se temos o cuidado De colocar Jesus Como figura central Da nossas histórias Precisamos rever O nosso conceito De vida com Deus O mundo está turbulento? Está Eu posso clamar? Posso Mas eu preciso dar a Jesus O lugar central Da minha história No versículo 38 A parte B Nos mostra mais uma condição E essa daqui Eu quero me ater Um bom tempo Precisamos amadurecer Nosso conceito De dependência dele Veja Os discípulos Eram pescadores Jesus está na embarcação Começa a tempestade Quando começa a tempestade Qual é a atitude De quem tem conhecimento Do mar? Lutar contra Se esforçar Fazer com que Contenha aquela turbulência E eles o que fazem? Pescadores Clamam Eles estabelecem Uma relação De dependência Entenda Nossas habilidades humanas Jamais resolverá O caos Está ao lado Na família Nossas habilidades humanas O nosso intelecto Jamais resolverá As tempestades Precisamos Ser dependentes De Cristo Precisamos Depender De Jesus Eu trabalho Voluntário Oferto Um dia Do mês A uma casa De recuperação Eu tenho A formação Em psicologia E eu sou voluntário Ali em uma casa De recuperação E eu conversava Esses dias Com os meninos Aqueles homens Que tem Uma relação De dependência Com a química Nos dá aula Nós precisamos Aprender O que é ser dependente Veja Um viciado Estou falando De um drogadito Ele necessita Do consumo Constante Da droga Eu me digo Dependente De Jesus Mas eu consigo Ficar bastante tempo Sem consumir Essa minha Dependência Aliás O dependente Se ele fica Algum tempo Sem usar a droga Ele sofre Crise de abstinência Brinquei com os meninos Eu nunca vi um menino Estar do meu lado Ali e falar Irmão Estou aqui numa festa Não aguento Não aguento Não preciso ler a Bíblia Não preciso ler a Bíblia Faz tempo que eu não leio a Bíblia Não preciso orar Estou Estou num barato De orar aqui Perdoe o palavraiado Porque eu quero fazer Um paralelo Com a dependência Somos dependentes De Jesus E conseguimos pensar Que precisamos Vir um culto De domingo Ser abastecido O suficiente Para aguentar uma semana E voltar no próximo domingo Para se alimentar mais um pouco E a nossa relação De dependência diária Aonde colocamos E o vento tem soprado E o vendaval está aí E a nossa dependência Como que está Interessante O dependente de crack Ele usa a droga Sete segundos Para uma resistência maior Para uma resistência maior Que é de cinco A sete segundos Após Queimar aquela pedra Ele já necessita De outra Eu não Se o culto for bom mesmo Eu consigo caminhar Que nem foi com o Elias Come aí que você vai Andar o resto da vida Com uma mensagem Eu ando um ano inteiro Não tenho carência De logo no dia seguinte Refletir sobre o que ouvi Na semana seguinte Louvar os hinos Que louvei aqui E abastecer a minha alma Constantemente Diariamente Com esta relação De dependência com Deus Será que somos mesmo? O viciado Se ele não usar droga Tem crise de abstinência Nós Vamos nos sentindo tão bem Irmãos Eu lembro uma vez aqui Pastor Paulo De Tarso Dando aula pra nós E ele falava sobre o esforço Da disciplina diária de oração E de leitura da palavra E ele falou Irmão E é incrível Você vai se habituando A ler cinco capítulos por dia Ler três Em três capítulos por dia Você lê a Bíblia em um ano E você se habitua a isso Mas aí você Um dia não dá Dois não dá E aí você vai se desacostumando Como o seu corpo Se adapta bem A não ter uma vida De disciplina diária com Deus Curioso isso Jesus sabendo disso Mudou nossa natureza Se a gente alimentar Outra natureza Ela sente falta Dalmista diz A minha alma Clama por ti Oh, aleluia 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 O dependente No termo que nós usamos Ele põe no desando As coisas da casa Porque os valores das coisas São maiores Do que a relação Que ele tem com a dependência Ele desanda Desanda tênis Desanda camisa Desanda Desanda é Trocar pela droga Nós não Não há nada Tão importante Quanto o dia a dia As cuidados da vida Do que As coisas de Deus Nós não desandamos Nada Nada O shopping Trocar um shopping Você cata um desandar Um noia Dá 50 reais E fala pra ele Vai lá e compra um Big Mac Tá Cinco pinos E a gente Se tiver abastado Irmão Não é nessa dependência Que nós aplicamos Precisamos Reconsiderar A nossa relação De dependência Com Deus O caos Tem se instaurado Na nossa casa Na nossa família Na nossa história E achamos Que podemos Clamar Que dele Nos ouvirá Calma aí Ele está Na cadeira VIP Das nossas vidas Nós temos Estabelecido Uma relação De dependência Dele Ou fazemos As coisas Do nosso jeito Como oramos De manhã Olha a nossa Oração de dependente Senhor Se orar Se orar Senhor Me abençoa No que eu vou fazer hoje Quer dizer Estou caminhando E você Vem atrás O correto Não seria Senhor Me leva a fazer O que tu tens Abençoado Para me fazer Neste dia Sou dependente De ti Senhor O salmista Diz Lâmpada Para os meus pés E a tua palavra E luz Para o meu caminho Sabe o que é isso? Você dá um passo Iluminado Pela palavra O próximo passo Pela palavra Claria o seu caminho A Marta me antecedeu Aqui e disse Que como é bom Seguir a voz De Deus A gente não consegue Mensurar O alcance Da benção dele Quando caminhamos Pela direção Que ele nos põe E quais tem sido Os nossos passos De dependentes De Deus Eu fiz o meu trabalho De conclusão Ali na Cracolândia E aí A tese central Era que aquelas pessoas Estabeleceram Valores De sociedade Da deles Totalmente Diferente Das nossas E não adiantaria Chegar a eles Dizendo quais são Os nossos valores Porque eles já Constituíram outros valores Há uma relação De afeto Uma relação De troca Entre eles É um Troca Do mais absurdo Mas na linguagem Acadêmica Você trabalha isso Sabe o que eu estou Dizendo com isso? É que nós Deveríamos ter aqui A Cristolândia Cristolândia Nós deveríamos ter Valores estabelecidos Totalmente diferenciados Desse mundo E as pessoas Deveriam olhar E falar Não, eu preciso lá Entender qual é a lógica O que que eles estão Consumindo Que mudou O juízo de valor deles Como? É um absurdo Porque um jovem Numa sociedade De libertinagem Escolhe ter uma vida De dedicação a Deus E de respeito Não faz sentido É um louco Como um empresário Onde o mundo Onde a trapaça E as pagas Ilícitas Faz você caminhar O empresário Aquele cara cristão Ele faz tudo certo Esse cara está louco Eu tenho que entender A Cracolândia é de Deus A Cristolândia Valores totalmente diferentes Deveríamos incomodar Deveríamos despertar Interesse nas pessoas Em conhecer O como é essa sociedade Onde os filhos Ainda respeitam os pais Onde os filhos Ainda só vão dormir Se os pais os abençoarem Onde os obreiros Ministram a bênção Sobre os irmãos Onde o que não tem Compartilha Contém Tem menos ainda Onde os valores São outros Numa igreja Onde tem relação De dependência Com Deus Deveríamos ter A Cristolândia Dos céus A revista Veja Algum tempo atrás Acompanhou uma moça Que teve um filho E ela era Usuária de Crac E na luta dela Para vencer E o sujeito Que fez Acompanhá-la Por um tempo Viu a luta Entre a criança De seis meses Que chorava Querendo ser amamentada E ela que não Não aguentava Olhar para a criança Porque ela estava No desespero Do consumo da droga Ela preferiu A droga Do que Alimentar a criança Que mundo é esse Que perverte Os sentidos Nós deveríamos Aspas Ter os nossos sentidos Pervertidos Pelo Calvário Oh, aleluia Aonde é melhor Dado que receber Aonde é perdoar O mandamento Que não tem negociação Aonde considerar O outro superior a si É uma regra de fé Valores que esse mundo Não compreende E deveriam estar Estabelecidos Aqui Oh, aleluia Onde O mundo Com uma sexualidade Desenfreada E nós Preferindo a pureza Fiscais Que fazem Os mais ilícitos E os fiscais E os fiscais cristãos Corretos Entende o que eu estou falando Entende Marta Batendo forte Está Tempestade te assolando Existe relação de dependência Com Deus Se existe Grita alto Clama Clama Nesta noite Porque ele vai acalmar O mar Oh, aleluia 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 Só que pensando Sobre o texto O que mais me assustou É que no versículo 36 E aí eu termino Dizendo Irmão Sua inatividade Diante de Deus Não impedirá Que ele entre Na sua história Essa é a coisa Mais bela do evangelho No versículo 36 A Bíblia deixa claro Que junto com eles Haviam outros barcos Neste Jesus era a cadeira VIP Neste Havia uma relação De dependência Os outros Só acompanhavam Não sabia nem O que estava acontecendo Que Deus está dizendo Para mim e para você É que o milagre Que ele vai operar Na sua vida Produzirá paz Para os que te acompanham São pessoas Que não conhecem Não sabem O que é Deus E experimentarão Eles saíram juntos E o mar turbulento De repente acalma E eles não estão sabendo Agora quando eles Ancoram do outro lado E os outros Donos de embarcação Dizem Você viu a tempestade Eu vi a tempestade E eu sei Quem acalmou A tempestade Oh aleluia Na minha embarcação Estava Jesus Oh aleluia Oh aleluia Aleluia E o cristianismo É isto É a reação Que temos Diante da glória dele Nós nos rendemos O seu poder É soberano Sabe a turbulência Na sua família Clame ao Senhor Clame ao Senhor E ele produzirá paz E quando a paz Alcançar a todos Vocês diz a eles Eu clamei E porque ele estava Na minha embarcação Ele produziu paz E agora Eu vou para uma outra direção Leve ele também Na sua embarcação Oh aleluia E ele produzirá paz Não há o que eu possa fazer Ele está no barco É ele O poderoso É ele que transforma a história É ele que transforma vidas Nós podemos escolher Qual é a postura Veja Falei Sexta-feira agora Com os nossos jovens Na oração Aliás os irmãos São convidados Se quiserem participar Temos oração Segunda, quarta e sexta E as sextas-feiras A oração começa Às onze e meia E termina uma hora da manhã Esse é o dia mais apropriado E eu dizia a eles o seguinte Veja Um certo fazendeiro Muito rico Contratou Um cuidador E disse a esse cuidador Chove Moço Eu vou fazer uma viagem E ficarei Seis meses ausente Nesses seis meses Tem a venda de fulano de tal Você vai lá Diz do meu nome E ele já sabe que você vai lá E você pode pedir o que precisar Para a manutenção desse espaço Para a manutenção da fazenda Do gado, do plantio Pede o que você quiser no meu nome Está tudo certo E eu estou indo Daqui seis meses eu volto Está ok? Está bom O cuidador Ficou seis meses E o dono da fazenda Após seis meses voltou Entrou na porta da fazenda Portaria Acabado Tudo horrível Quebrado Passou pelo seu plantio Tudo seco Arrasado Destruído O gado Morto Não havia mais nenhum animal vivo Todos Todos mortos Ele chegou na sua casa A casa estava destruída Janelas quebradas Abandonado Abandonado Um horror Uma bagunça Ele passou pela sua casa E chegou até a casa do homem Na garagem Uma SUV High looks Top Andei com esses dias Gostei Muito bom Top Uma festa Gramado lindo A família junta Picanha A melhor Australiana Argentina As duas As duas são boas Carne da melhor Qualidade Uma churrascada Uma festa Uma baderna Televisão da melhor Tudo top E aí o cuidador Falou Rapaz O que aconteceu Nada Tudo bem Tudo ótimo Está vendo Meu Deus Olha a destruição Rapaz Não Mas espera aí O senhor disse a mim Que podia ir lá Pedir tudo o que eu precisava Pedir Está aí O que eu preciso é isso O senhor acha que está faltando alguma coisa Eu estou satisfeito com o que tem aí O triste dessa história Que o dono da fazenda é Deus E ele disse para mim e para você Pede tudo em meu nome Que eu te darei E nós nos perdemos Temos buscado o nosso conforto Temos buscado o nosso luxo Temos vindo a um domingo à noite Abastecer a nossa arrogância E a nossa individualidade E ele está voltando Ele está voltando E o que que ele encontrará Dos cuidados que ele deixou Para mim e para você Dê a Jesus A figura central da sua história Relacione-se com ele Numa relação de dependência absoluta Clame a ele Quando a tempestade vir Ele acalmará a tempestade E produzirá paz Para todos que te conhecem Histórias serão transformadas A partir da sua entrega A Deus Nos coloquemos em pé Talvez você chegou aqui Desesperançoso Talvez você chegou aqui aflito Dado as turbulências Que tem assolado a sua vida Eu tenho experimentado Eu tenho experimentado dias De dificuldades Com saúde Com emprego Com finanças E eu precisaria Ter a certeza Que eu posso Clamar a Jesus Nessa noite Ele vai me ouvir Façamos dessa canção A nossa oração Feche os seus olhos Curve as suas cabeças Cante conosco Cobre-me Com duas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Cante Grite Grite E perceba ele Através da sua graça e amor Alcançando a sua história E produzindo paz Perceba ele Acalmando a tempestade Sobre as águas Tu também és Deus Hoje Deus produz Descanso para a sua alma Você que és Deus Minha alma está Enquanto cantamos Segundo O mestre tem gritado A tempestade Dentro da tua casa Acalme Sabes Vem Quem Cristo Vem O mestre tem ido Em suas finanças Seu trabalho Seu trabalho Meu mar Seguindo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és Deus Descansarei Pois sei Pois sei que és Deus Seu trabalho Seu trabalho E o mar Seguindo Vem Sobre a tempestade Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Se você veio até aqui Esta noite Desesperado Dado a aflição Que a tua alma tem sentido Vem aqui à frente É sob a palavra de Deus Que nós ministramos O milagre nesta noite Entregue a Ele A sua necessidade aqui Aos pés De cruz É onde haverá o milagre Se você precisa Experimentar o milagre Na sua vida Se você quer Se entregar a Jesus Alguém aqui Eu prestei atenção Nos avisos Ninguém não evangélico Mas se acaso Houver alguém E você quer Ter Jesus Como o Senhor Da sua história Faça um sinal Com a sua mão Acredito Então encerramos Fazendo uma oração E amanhã Haverá paz Haverá paz E essa paz Irá transbordar Para os que te acompanham Aleluia Nós vamos pedir Para o irmão Alex Que veio aqui De Natal No Rio Grande do Norte Vira até aqui Se for Graças a Deus Irmãos Pela palavra Que ouvimos Aqui nesta noite Nesta oração Nós vamos Orar Pela nossa Irmã Martinha Que Estará viajando Na próxima Terça-feira Ela vai retornar Ao seu país De origem México Estou brincando Martinha Seu país De origem Ainda é Brasil Muito bem Vamos orar Por ela E parece que Ela vai acompanhar Do seu sogro Também Vai bem acompanhada Que maravilha Glória a Deus Também Irmãos É o encontro De mulheres Que se dará Nos dias 18 a 20 de setembro De 2015 Não sei se ainda Há alguma vaga Ainda Ainda tem Ainda tem Alguns lugares Bem pouco O lugar é ótimo Lá em águas Quentes De Olímpia Lá é um lugar Muito gostoso De passar Umas horas E também O encontro De casais Que um dos hotéis Já foi Já completou Já encerrou Já estamos No segundo hotel De 18 a 20 de março De 2016 Próximo ano Então os irmãos Que não fizeram inscrição Procura nossas irmãs Que estão lá Na entrada do templo E elas farão A sua inscrição Certo Vamos orar Com o nosso irmão Agradecendo a Deus Por tudo Amém Eu quero saudar Os amados irmãos Com a santa e gloriosa Paz do Senhor Dizer aos irmãos Que estou de veras alegre Saí daqui alimentado Porque ouvi A voz do meu Deus Aqui essa noite Eu vinha no caminho E vinha Orando dentro do carro Pedindo Para ouvir A voz de Deus E ele falou Comigo aqui É Eu estava ali sentado Pô, pastor Se o senhor me permite E eu estava Orando em espírito E eu dizia No meu coração Se eu tiver oportunidade Eu vou meditar Um pouco O texto lá De João 14 E o irmão passou aqui E leu justamente Os três versículos Que eu ia meditar Não se turbe O vosso coração O Espírito Santo de Deus Está aqui E ele está falando E o irmão confirmou O irmão que pregou aqui Quando relatou o texto Lá de Marcos Que Deus Através de Jesus Apazigou A tempestade Então Não se atemorize Não se turbe O vosso coração Porque Deus Está no controle Amém Vamos orar Agradecendo Porque mais uma vez Deus Tem falado A nossos corações Pai querido Pai amado Nós te louvamos Te adoramos Deus Queremos agora Pai Neste momento Pai Te agradecer Por tudo Quanto tens feito Por tudo Quanto tu Estás fazendo E que ainda Vais fazer Pai Continua falando Aos corações Dos teus servos Dos teus filhos Daqueles que Clamam a ti De dia e de noite Pai Este povo Clama a ti Pai Pede Senhor meu Deus Ora Porque sabe Que somente De ti Vem a solução Vem a providência Pai querido Pai amado Nós te louvamos Te adoramos Pai queremos também Neste momento Te apresentar A tua filha A tua serva Que vai retornar Ali Aquele país O México Pai Ser com ela Pai querido Pai amado Livra do mal De todo perigo Senhor meu Deus Assim também Para com todo O teu povo Aqui presente Nós te pedimos E desde já Te agradecemos Amém Nossos trabalhos Vão ser como sempre Terça-feira Nós temos aqui O trabalho De oração E meditação Na palavra de Deus Quinta-feira Com o nosso Raílson E sexta-feira Às 14 horas Também Com o pastor Raílson E amanhã Nós temos o trabalho Do circo de oração A partir das 14 horas Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus E todos diz Amém 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 Obrigado.